Que bom, né? Nós podemos estar juntos, que bom podermos compartilhar deste momento tão especial que é o momento de estarmos aqui compartilhando dessa live com você. E eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na sua vida, no seu lar, ele vai completá-la. Ele vai completá-la em nome de Jesus. E nós como igreja, nós estamos em movimento. Você vê isso, né? Sempre estamos em movimento. A nossa igreja está sempre se movimentando. Em meio a toda essa pandemia que já está completando mais de dois anos, nós estamos em movimento. Que Deus seja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, a sua igreja também. Você que é de outra igreja está ouvindo também essa mensagem. Que você possa se movimentar também a tua igreja, né? Para que a tua igreja também seja esse expoente de bênção para abençoar outras vidas de uma maneira muito especial, né? Então é muito bom nós termos esse momento todo descontraído, né? Nessa live para podermos falar com você, trazer uma palavra de vida e de esperança, né? Em nome de Jesus, né? Então eu gostaria agora de ler um texto, né? Que nós vamos estar meditando. Eu gostaria de meditar juntamente com você. Esse texto, ele faz parte do momento nosso devocional, né? Nós temos uma leitura bíblica onde nós lemos, né? Três capítulos, geralmente. E hoje foi lá em Atos, no capítulo 17, né? Do capítulo 17, 18 e 19. Mas eu quero ressaltar alguma coisa que eu li aqui, que chamou minha atenção, no capítulo 17 do livro de Atos, né? Diz assim, que capítulo 17, no verso de número 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso, muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, nós lemos o capítulo 17 do livro de Atos, capítulo 17, verso 10, ao verso de número 12. É interessante porque nós vemos aqui uma igreja em movimento. Por que eu digo uma igreja em movimento? Porque se você voltar lá no capítulo 17, né? No comecinho do capítulo 17, diz assim, Tendo passado, Paulo estava passando por algumas cidades e tendo passado, e tendo se locomovido em algumas cidades, e aqui fala de alguma cidade, Anfípolis, Apolônia, chegando aonde? A Tessalônica. E aí você vê Paulo em movimento, como uma igreja em movimento. Então, hoje eu quero que você tenha isso no seu coração. Uma igreja em movimento, ela abençoa. Uma igreja em movimento, ela está realmente pronta, né? A cumprir o índice do Senhor. E é interessante porque no capítulo 17, no verso 2, né? No livro de Atos, a palavra de Deus diz assim, Que Paulo, segundo o seu costume... Então, Paulo tinha um costume. Paulo tinha uma rotina, que era algo diário, a qual ele fazia. E dentre esses aspectos, diz a palavra de Deus, que num dia especial, e era o dia em que ele, como alguém conhecedor do Senhor Jesus, mas que tinha toda uma tradição judaica, que era de se reunir ao sábado, num local, para cultuar a Deus, para estar ali recebendo a palavra. É interessante que ele, por três sábados, quer dizer, por três dias especiais de culto. Então, ele tinha o costume de estar cultuando a Deus. E é isso que eu quero que você tenha no seu coração, de uma maneira muito especial. Uma igreja que está em movimento, uma igreja que está andando, né? A luz da palavra de Deus. É uma igreja que tem o costume de se reunir, de estar junto, de estar compartilhando dessa vida intensa em Cristo Jesus. E é interessante porque, diz a palavra de Deus, no verso 3, do capítulo 17, que expondo Paulo, né? E demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, Paulo tinha uma mensagem. Paulo tinha uma mensagem, uma mensagem que era uma mensagem que levava as pessoas a uma reflexão, a um posicionamento. Fazia com que as pessoas saíssem daquela vida, né? Estática, para ter uma vida em movimento. Uma igreja que realmente recebe a palavra, ela se torna essa igreja ativa, essa igreja em movimento, que leva a palavra, que leva a mensagem. E Paulo tinha uma mensagem. Era interessante porque, a despeito de estar se reunindo como era algo, vamos dizer, praxe aos sábados, ele não vem com uma mensagem, né, tendenciosa, dizendo assim, vocês têm que guardar essa lei, vocês têm que guardar esse costume, vocês têm que guardar esse quesito, né? Porque o viver com Cristo é mais do que o comer, do que o vestido, que é guarda de qualquer dia em si. Então, ele chega e o foco da mensagem dele era Cristo. Cristo que morreu pelos nossos pecados. Cristo que ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, ele prega, né, uma mensagem, né, cristocêntrica, onde Cristo é o centro da sua mensagem. Então, essa igreja que está em movimento, como era a igreja, como Paulo estava, né, sendo esse, vamos dizer assim, esse condutor, essa igreja, né, que em movimento, ela leva essa mensagem. A mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho. Por isso que Paulo mesmo disse, né, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando nós temos essa certeza, essa convicção, né, dessa mensagem única, que é a mensagem da cruz, né, que é a mensagem que liberta, que é a mensagem que realmente transforma os corações, nós, com certeza, né, vamos levar essa mensagem em movimento a outras pessoas, cumprindo, assim, o ídio de Jesus. E é interessante porque, ao ler esses capítulos, né, é interessante que ele está ali aonde? Ele está em Tessalônica. Ele está numa região ali, né, daquele local ali que ele tinha uma certa familiaridade, e de repente ele está ali naquela cidade, e aí o que acontece? Começou a haver oposição. As pessoas começaram a se opor com aquela mensagem, porque quando a mensagem incomoda os corações, faz com que as pessoas pensem, faz com que as pessoas realmente tomem um posicionamento. Então, o posicionamento deles, né, não foi um posicionamento de conversão, de mudança, de alguns deles, foi sim um posicionamento de oposição. Então, eu quero que você tenha certeza, convicção, de que o caminhar com Cristo vai fazer com que você leve essa mensagem. Mas, certamente, vai ter momentos de lutas, momentos de dificuldades, de adversidades, mas o segredo maior é que o Senhor disse, né, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, começaram ali a perseguir, Paulo, a perseguir a igreja ali em movimento, naquela região de Tessalônica, e, de repente, eles foram na casa de um discípulo de Jesus. E eles entram, e diz a palavra de Deus, que no capítulo 17, no verso 5, quer dizer que ele diz assim, que eles, movidos de inveja, o que que eles fizeram? Eles trouxeram alguns homens maus dentre a malandragem, e, ajuntando uma turba, alvoroçou a cidade, assaltando a casa de Jason, que era um discípulo de Jesus. E o que acontece? E procuravam trazer quem? Paulo e Silas para o meio do povo, para tentar trazer julgamento sobre aquela mensagem que ele estava apregoando. E é interessante porque eu comecei a analisar algumas palavras aqui, e uma palavra que me chamou a atenção é quando eu li aquela palavra que disse, ajuntando uma turba. O que é uma turba? Uma turba é uma multidão em movimento ou em desordem, potencialmente violenta. Então, é aquela multidão que é levantada para criar confusão, discórdia. Meu irmão, se você tem andado ou tem estado no meio deste tipo de turba ou de multidão, cai fora, cai fora, sai fora. Porque o caminho do evangelho é um caminho sobre a moda excelente. Logicamente, vai ver oposição, vai ver como houve, né? O que aconteceu? Aqueles que eram opositores foram de encontro a Paulo e Silas, foram de encontro aos discípulos que habitavam ali naquela cidade, e de uma maneira específica, a palavra deixa registrada o nome de um desses discípulos, que era Jason. Jason tinha recebido ali os irmãos, né? Ele tinha sido hospitaleiro, ele tinha praticado, né? A hospitalidade cristã. E é interessante quando chega a essa oposição, o que eles fazem? Leva a Jason, leva os irmãos, os discípulos que frequentavam, vamos dizer assim, aquele pequeno grupo de crescimento na casa dele, né? Ou a pequena célula, ou como você pode chamar ali na sua igreja, mas estava ali aquela igreja reunida, aquela igreja reunida naquele local, e de repente, surgiu essa oposição. E o que acontece? Eles levam, Jason, os discípulos daquela igreja que estava sendo estabelecida ali na Tessalônica, para serem apresentados diante das autoridades. Qual é o intuito deles? O intuito deles era dizer mentiras a respeito daquela igreja que estava em movimento. Então, eu quero dizer para você, meu amado irmão, se você é uma igreja que anda em movimento, anda nas pegadas do mestre, certamente haverá oposição, certamente haverá situações desconfortantes, mas eu não quero que você olhe somente para essas situações desconfortantes. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Olhe para ele, caminhe com ele, olhando e caminhando nessa jornada sobre moda excelente, que é essa jornada com Cristo. E é interessante porque eles entraram ali na casa de Jason e o intuito daqueles, vamos dizer, daquela oposição era pegar Paulo e Silas. Era pegar, de uma maneira específica, essas duas pessoas. Só que eles não encontraram eles ali, porque Deus já tinha tirado eles ali e tinha levado para um outro local. E levam Jason, levam os outros discípulos e aprisionam eles e tentam dizer que eles eram, vamos dizer assim, barderneiros ali, trazendo confusão. E o que acontece? Descobriram que realmente não era nada disso, né? Por quê? Eles chegaram à conclusão que eles não tinham culpa alguma. Mas o que acontece? Sempre as pessoas querem tirar vantagem em alguma coisa, em alguma situação. e o que fizeram? Queriam libertá-los, mas para isso eles teriam que pagar uma fiança, teriam que pagar um dinheiro isso, né? Então, é da maneira que o diabo vem fazer, ele vem roubar, matar e destruir. Mas eu tenho certeza que isso não impede do evangelho prosseguir adiante. E foi isso que aconteceu. Diz a palavra de Deus que eles soltam mediante ao pagamento dessa fiança, a Jason e os seus irmãos, amigos ali, cristãos. Mas diz a palavra de Deus no verso 10 que nós lemos no começo que Paulo chega, né? Depois desse momento, Paulo chega a uma outra região ali da Macedônia. Chega ali naquela região, né? Naquela cidade chamada Bereia. E ele vai em direção ao lugar de culto. Ele vai em direção à igreja. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Uma igreja que está em movimento, ela prega essa mensagem. Ela prega a mensagem da cruz, a mensagem que atrai as pessoas. Então em qualquer lugar que você esteja ou em qualquer lugar que você chegue, eu gostaria que você procurasse a igreja. A igreja. A igreja dos salvos, lavados, remidos pelo precioso sangue de Jesus. E é isso que Paulo chega. Ele chega naquele local que era uma sinagoga dos judeus onde a escritura estava sendo apregoada. E aí o que acontece? Diz a palavra de Deus no verso 11 que esses de Bereia eram mais nobres do que todos os demais discípulos de outras regiões, de outras cidades. Por que eles eram mais nobres? E é isso que eu gostaria de deixar para você. que uma igreja em movimento apregoa a genuína palavra de Deus. E a genuína palavra de Deus quando ela é pregada, é anunciada, pessoas recebem essa palavra. Então foi isso que aconteceu. Diz a palavra de Deus no verso de número 11 que os de Bereia eram os mais nobres do que os demais das outras localidades, a Tessalônica. Por que? Pois eles receberam a palavra com toda a avidez, com toda força, com todo desejo. Então eu quero que você tenha isso no seu coração, esse primeiro ponto. Receba a palavra de Deus com toda a tua força, com todo o teu desejo. Diz a palavra de Deus que eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez, com desejo intenso. do coração. E é interessante porque quando chegaram diante de Jesus e perguntaram Senhor, qual é o maior mandamento? E eles pensavam que Jesus ia chegar e ia ler lá os dez mandamentos ou uma lista enorme de mandamentos. Ele simplesmente disse assim, eu quero resumir em dois mandamentos. Em primeiro lugar, amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu sentimento. Em segundo lugar, ame o teu próximo. como a ti mesmo. Nisso se resume toda. Então, uma igreja que está em movimento é uma igreja que recebe essa palavra, mas não recebe essa palavra e fica só para ela, não, para ela como igreja, não. É uma igreja que compartilha dessa mensagem das boas obras de salvação. Então, eles receberam com avidez, com afinco, com desejo, mas eles não reteram aquela palavra. Eles estavam em movimento e é interessante porque a segunda coisa que ocorre com essa igreja que chama atenção é que eles não apenas receberam a palavra com toda avidez, com todo desejo, mas a segunda coisa, eles examinavam a escritura, a palavra. Eles examinavam a escritura e a palavra todos os dias para ver se as coisas estavam sendo pregadas. Era de fato assim. Então, eu quero que você tenha esse mesmo empenho, esse mesmo desejo de examinar as escrituras. Só um pouquinho. Todos os dias, todos os momentos, é isso que a igreja de Bereia fazia, eles examinando as escrituras todos os dias. Eles conferiam lá nas escrituras se aquilo que estava sendo pregado estava sendo realmente, né, bíblico, genuíno. Então, uma igreja que está em movimento autêntico, essa igreja que prega a genuína palavra de Deus. E ao ser examinado, como foi examinado nas escrituras, aqueles irmãos de Bereia estavam dizendo, olha, eu estou nessa igreja porque essa igreja é uma igreja séria. Então, eu quero te dizer, meu amado irmão, esteja alicerçado, alinhado na tua igreja, na igreja que prega essa palavra genuína da parte de Deus. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão desigrejadas, né, uma palavra tão fora do nosso contexto, né, fora da igreja, como se a igreja fosse todos nós. Não, nós somos a igreja que se reúne, né, com o corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo, mas pertenço a uma igreja local. E essa igreja, que é a nossa casa, é a igreja cristã esposa, a qual nós, eu pertenço, a qual nós aqui, estamos aqui envolvidos, né, em toda essa live, pertencemos. eu estou aqui nessa igreja há quatro décadas, quarenta anos, 1982, fevereiro de 1982, quando essa igreja estava completando três anos. Então, eu quero que você entenda que uma igreja e um movimento, ela leva essa palavra genuína da parte de Deus. E a terceira coisa que eu gostaria de que você guardasse no seu coração, é, está no verso 12, diz assim, com isso, muitos deles creram, muitas pessoas recebiam a palavra de Deus. Muitas pessoas recebiam a palavra de Deus, muitas pessoas eram transformadas pela ação sobrenatural de Deus, muitas pessoas estavam sendo acolhidas naquela igreja de Bereia. Então, eu quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão, ore pelas pessoas que estão próximas a você, aí no teu serviço, ore pelas pessoas que estão próximas a você na sua casa, ore, empense em orar, né? Esses dias atrás nos almas do culto de homem, aí veio um irmão e ele falou assim, o senhor batizou o João Batista, brincando comigo, e eu sei que o João Batista é irmão, né, da Rose, da Rose e do Roberto, e aí eu comecei a brincar, falei assim, a Rose orou pelo Roberto, pelo Beto, que é o irmão, pelo Roberto, marido, pelo João e por muitos outros. Então é gostoso a gente ver que esses frutos vão surgindo porque outras pessoas regaram essa semente, essa palavra que foi lançada no coração. Então, nós podemos ver a ação sobrenatural de Deus na vida de pessoas, né, que creram, por quê? Porque o maior evangelista, Billy Graham, veio aqui, né, pregou? Não, porque o pregador, aquele que foi levantado para ministrar a palavra, foi usado por Deus, mas por trás existe todo esse exército, que é um exército que não se vê, mas é um exército de intercessores. Então, uma igreja em movimento tem essa igreja que anda, né, no caminho genuíno, mas também é uma igreja que ora, é uma igreja que se ajoelha, né, que para para falar com o autor e consumador da nossa fé. Então, ao orarmos, com certeza, nós vamos ver pessoas sendo transformadas pela ação sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza como, na família de muitos, né, frutos aconteceram, né, em tempos devidos, porque a semente foi lançada, a semente é lançada, ela é regada, mas é Deus que dá o crescimento. Então, essa igreja, o que acontece com essa igreja de Bereia, eles estavam recebendo muitas pessoas, muitas pessoas. Então, eu creio que este ano eu profetizo um ano de grande mover de Deus, trazendo salvação sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Então, ore, em terceira, seja como os de Bereia, seja nobre no sentido de receber a palavra com toda a videz, seja nobre de examinar a palavra, de meditar nessa lei de noite, de conhecer a palavra, seja também este que faz com que essa mensagem seja compartilhada a outras pessoas, que vai fazer com que a terceira coisa ocorra, muitas pessoas crendo, muitas pessoas serem impactadas pela ação sobrenatural de Deus. E eu tenho certeza que este ano, nós estamos em julho ainda, eu creio que este ano, ainda, até o final do ano, muitos da sua família vão ser impactados pela ação sobrenatural de Deus. Muitos no teu trabalho vão ser impactados pela ação sobrenatural de Deus. Muitos onde você mora vão ser impactados pela ação sobrenatural de Deus. Então, que você possa ter recebido na parte de Deus essas dicas, essas orientações dessa igreja preciosa ali, que era a igreja de Beréia, uma igreja que recebeu a palavra, uma igreja que examinava a palavra e uma igreja que era uma igreja frutífera, uma igreja que realmente muitas pessoas criam poderosamente na ação sobrenatural de Deus. E é interessante que o perfil daqueles que estavam crendo ali era diverso, eram mulheres gregas da alta posição e também muitos homens da alta posição, muitos que trabalhavam também em lugares de destaque, mas também muita população estava ali sendo salvas de uma maneira tremenda. E ao entrar aqui na nossa igreja você vai encontrar pessoas de diversas escalas sociais, diversos, por quê? Porque esta é a nossa casa, a casa do pai. Então eu quero te convidar a estar conosco, quero te convidar a ter no teu coração esse desejo de compartilhar com outros dessa mensagem, a mensagem que pode realmente salvar e transformar. Então eu louvo a Deus por isso, porque Paulo estava empenhado nessa igreja em movimento. Eu quero te incentivar, eu não vou ler, mas você lê os demais capítulos que é referente à nossa leitura de hoje, você vai ver que Paulo ele começa, ele sai de Bereia, depois ele vai no verso 16 para Atenas, depois ele vai para outras regiões e ele vai ali apregoando, ele chega no verso do capítulo 18, ele chega em Corinto e ele prega ali e ele discipula Priscila e Áquila que passam a ser vamos dizer assim os tutores, os instrutores de Apolo, um outro também que estava sendo impactado pela ação sobrenatural de Deus lá em Éfeso e onde a igreja estava sendo formada também. Então, você não tem noção daquilo que Deus vai fazer lá na frente, porque hoje Deus tem planos tremendos com a sua vida. Então, viva o hoje, viva o hoje intensamente, viva o hoje de uma maneira total e plena, porque com certeza você vai usufruir disso lá na frente, a bênção de Deus sobre a sua vida como foi sobre a vida de Paulo. Paulo apregou essa palavra, Paulo estava em movimento. Então, toda situação de adversidade, de luta, tenta muitas vezes te parar. Talvez você está cansado, cansada e tenha pensado em parar, mas eu quero dizer para você, Deus te quer em movimento. Em movimento de oração, de meditação da palavra, de evangelização, da ação sobrenatural de Deus e eu tenho certeza que Ele fará muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Então, esses capítulos de hoje, dessa democional, são capítulos tremendos de crescimento da ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Eu quero orar, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Talvez em o seu lar, no seu momento, você tenha sentido triste, sem forças para prosseguir, você tem dito para você, só você sabe dos seus labores, das suas lutas, mas fala com Deus, fala, Deus, eu quero voltar a estar em movimento, ver o Senhor agindo de uma maneira tremenda na minha vida e através da minha vida como uma igreja atuante. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora? Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar, eu quero colocar, Senhor Deus amado, a vida daqueles irmãos, Senhor Deus, que se apresentaram, Deus, diante do Senhor nessa hora, Deus, ó Deus, em nome de Jesus e toda e qualquer ação contrária caia por terra pelo poder e pela autoridade, Deus, do nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero que essa pessoa, Senhor Deus, que está sem forças para prosseguir, Senhor, na caminhada, seja impactado pela ação sobrenatural do Senhor, Deus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que haja cura, que haja restauração, que haja, Senhor Deus amado, vida e vida com mudança. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.